A ausência do deputado Sopelsa, que mandou um ofício, ele está cumprindo a agenda na sua região, tá? Nós estamos então, deputado Vicente, deputado Nazareno, deputado Jessé e eu, acho que deu, né? Tá. Bom, boa tarde a todos vocês, né? Havendo o coro regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloco em discussão a ata da sexta reunião ordinária, previamente entregue nos gabinetes, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Se estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado, então, né? Jessé abriu a boca, eu já achei que não ia falar alguma coisa. Gostaria de informar uma alteração na pauta onde se lê ofício enviado pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos, na verdade, se constitui num requerimento que apresenta a pedido desse mesmo Conselho. E solicita uma reunião conjunta desta Comissão de Direitos Humanos, envolvendo vários órgãos do governo do Estado, entidades da sociedade civil, para tratar de denúncias acerca da violência contra as mulheres nos presídios de Santa Catarina, em data a ser agendada. Coloco em discussão. Se não há, havendo quem queira discutir, né? Coloco em votação. Então, aprovado. Não teve quem queira discutir, aprovado. Dando sequência à pauta de hoje, faço a leitura do ofício 43, barra do M21, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que solicita à Assembleia Legislativa que os projetos de lei, decretos, portarias e demais documentos legislativos que envolvam a temática dos direitos da mulher, sejam submetidos à apreciação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIN. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Senhores deputados, gostaria aqui de me manifestar, reconhecendo que, entre as atribuições do Conselho, estão a de formular diretrizes e promover atitudes que visam a defesa dos direitos da mulher. Gostaria aqui de sugerir que façam, passamos encaminhamento deste ofício aos 40 deputados dessa Casa, para que tomem conhecimento da solicitação e façam o encaminhamento proposto a partir dos seus entendimentos. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, então está aprovado. Segundo, a pauta, segundo a pauta que apresentamos, o requerimento de apresentação pela deputada Luciana Carminati para a realização de audiência pública virtual, para debater sobre o tema fome e o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional em Santa Catarina, em data a ser agendada. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. caros colegas, deputados, tenho aqui também o extra pauta, que é o requerimento do deputado que abaixo... Eu vou trocar o óculos, que essa preta está muito medida. Desculpa. O deputado que abaixo subscreve como par regimental requer a vossa excelência, atendendo um pedido do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina, o CEPA Santa Catarina, a realização da primeira conferência parlamentar de políticas públicas de promoção da igualdade racial. A ser promovida por essa comissão, em parceria com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira e o CEPA Santa Catarina, a realizar-se de forma virtual por esse parlamento no mês de setembro, com data e horário a serem posteriormente definidos. Consulto aos senhores parlamentares. Não havendo objeção, eu gostaria que a assessoria da comissão marcasse essa data, então. Bom, não havendo mais nenhuma discussão, era essa a pausa de hoje, colega. Deixo o microfone e tudo o que vocês querem livre para alguma colocação, falar alguma coisa, enfim, o que vocês desejarem. Deputado Vicente, deputado Gessé, deputado Nazareno, algo a falar, algo a comentar? Eu só queria, deputado Asa, presidente, cumprimentar a todos, né? E tenhamos um bom final de semana a todos. Vamos para a frente. Estamos aí contigo, presidente. Obrigada, obrigado igualmente para todos vocês. Gessé, nada, Gessé? E o deputado Vicente Carropreso? Está tão concentrado? Não? Tá bom. Então tá, declaro encerrada a nossa sessão da Comissão de Direitos Humanos. Um abraço, um bom final de semana a todos vocês. Oi, Diga. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom também. Tchau.